Me fala, existe um vídeo do Hotel Miguel Anhel? Como é que pode existir um vídeo? Você, você, você acha que eu sou burro? Olha, eu não sei o que dizer. Primeiro dá uma árvore pra minha filha e agora tem esse vídeo. Sua filha tem mais coragem do que nós dois juntos. Ela sabe de você. O que fez com a Estrela. Ela sabe de tudo. Quando ela voltar, não vai parar de fazer perguntas. O que tem medo? De que ela descubra que você sabia de tudo? Que merda está dizendo? Eu te falei do dinheiro. Esta foi coisa sua, uma cagada sua. Talvez ela fique mais tranquila. Se pensar que o pai também estava envolvido, você não acha? Ela não quer ferrar você. Aí com certeza vai ficar de boca fechada. Temos essa opção ou... Ou o quê? Não vão tocar na minha filha. É claro que não.